Abertura Com toda minha vida Ó Senhor, Te louvarei Pois Teu fogo é minha vida E nunca me cansarei Abertura Com toda minha vida Aleluia E ao mais Seus limites Aleluia Teu destino Tão seguro Aleluia Em Teu quadro Abertura Aleluia Aleluia No fogo e treinado Pelo forte que passou Já vivi com os feridos Mas Tua voz Me acabou De dar sorte Abertura 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 Pois a balada de cura É tudo para os que lhe creem Deus está pra gente aqui nesta tarde Não há seu olho, nem para a casa Amém. 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 Amém.